A noite está linda, minha querida Juntinho esta noite iremos ficar Pra mim você é a mais sensual Que tenho a meu lado para amar Estou ansioso pra ver o teu corpo Com muita emoção te abraçar e beijar Sei que também não vamos ter sono Sou amor e não vamos dormir Só nós dois seremos os donos Nesta noite que logo tem fim O que importa o barulho lá fora Se aqui dentro está tudo bem Se esta noite não matar os desejos Ficaremos o dia também Sei que também não vamos ter sono Sou amor e não vamos dormir Só nós dois seremos os donos Nesta noite que logo tem fim O que importa o barulho lá fora Se aqui dentro está tudo bem Se esta noite não matar os desejos Ficaremos o dia também Se esta noite não matar os desejos Se esta noite não matar os desejos Se esta noite não matar os desejos